Fala aí galera, bora de mais informações aqui no canal do Alessa, falar desse Fluminense que já está se preparando para a temporada 2024, pelo menos o grupo que vai iniciar o Campeonato Carioca já está em atividade no CT Canaça da Chile, sob o comando do Marcão, lembrando que a comissão técnica principal do Fluminense também se agrada de férias e vai se apresentar somente junto com os demais jogadores lá para o dia 23 eu já tinha falado para vocês isso lá no ano passado, esse planejamento já estava traçado o Marcão é quem iria comandar essas atividades até o retorno de todo o elenco, de toda a comissão técnica da equipe principal. Então a grande expectativa agora, além claro da contratação de mais reforço e eu sei que vocês estão ansiosos para isso, está pela chegada do Renato Augusto ele já está no Rio de Janeiro, ele é daqui do Rio inclusive, eu falei isso no vídeo mais cedo e a tendência é de que ele assine contrato amanhã para aí sim ser anunciado de forma oficial pelo Tricolor já que ele precisa assinar a rescisão de contrato com o Corinthians então tudo indica que finalmente nesta sexta-feira veremos Renato Augusto com a camisa do Fluminense Bom, falei muito sobre Caon Elias para vocês no vídeo de hoje pela manhã quem não assistiu lá eu estou explicando e trazendo mais detalhes também, coisas que eu apurei ontem à noite sobre essa situação do Caon Elias que está em negociação para renovar o contrato com o Fluminense primeiro contrato profissional dele que vai até 2026 é uma negociação complicada e o que eu ouvi hoje é que a questão do dinheiro, de fato o staff dele fez uma proposta alta, que o Fluminense considerou alta, eu falei isso aqui mas todo mundo acha que isso vai ser contornado, o Fluminense vai fazer uma contraproposta o Fluminense vai chegar num valor ali aceitável o que está pegando mais é essa questão da porcentagem dos direitos econômicos que o empresário ou os empresários que representam, o Caon, eles querem uma porcentagem de 30% dos direitos econômicos e isso o Fluminense não está aceitando de forma alguma então tem um desacordo em relação a isso e também com essa exigência de que ele seja integrado ao elenco profissional de maneira definitiva apesar disso, a tendência de que nos próximos dias tudo seja acertado e o Caon Elias possa assinar a renovação de contrato falei muito sobre isso hoje, o risco de perder para um outro clube que pode chegar e pagar a multa recessória outro clube brasileiro, a multa aqui para o Brasil do Caon Elias é muito vulnerável é bastante vulnerável se chegar a um clube com grana e convencer o jogador, dá para levar então por isso é muito importante o Fluminense dar uma atenção especial a isso e enquanto, em meio a toda essa situação, o Caon Elias não está participando do grupo que vai começar o Campeonato Carioca, a expectativa era essa ele inicialmente fazia parte desse grupo e se reapresentou em Xerém ou seja, está treinando em separado até que essa situação seja de fato definida ele postou foto nas redes sociais treinando lá em Xerém e aguardando uma resolução o próprio Campeon Elias nas redes sociais ele vem curtindo postagens que criticam essa demora na negociação esse conflito entre as partes, entre o Fluminense e os agentes dele certeza que o próprio Campeon Elias não está gostando disso o garoto quer jogar, o garoto quer, óbvio, ter as oportunidades dele quer fazer parte do elenco profissional como qualquer sonho qualquer garoto tem esse sonho de jogar no time principal mas o que ele mais quer é que tudo isso seja resolvido então a gente vai ter que aguardar para ver como as coisas vão evoluir nos próximos dias lembrando que essa atitude de tirar o Campeon Elias desse grupo que está traindo no CT partiu da diretoria do Fluminense que entende que é melhor assim aí é uma forma de talvez demonstrar força na negociação de dizer que não vamos aceitar qualquer coisa não vamos aceitar qualquer exigência não é assim que funciona pode ser que a coisa vá por esse caminho também e é claro que o garoto jogador não está gostando disso ele quer jogar, ele quer brigar pelas chances dele então agora o que resta é torcer para que de fato isso seja resolvido e enfim, o Fluminense não fique vulnerável aí com a possibilidade de perder essa joia que é certamente uma das grandes promessas atuais vindo do Xerém e aproveitar para deixar um abraço para o amigo Pedro Ribeiro repórter lá do Saudações Tricolores que ontem mais cedo ele publicou que o Campeon não estava treinando com o grupo porque estava negociando essa renovação contratual e aí depois eu acancetei mais algumas informações trazendo o contexto completo, o panorama completo de todo esse embrólio envolvendo essa questão do Campeon Elias uma polêmica que foi gerada agora nesta quinta-feira uma loja franqueada do Fluminense tapou o escuro do Flamengo numa réplica da taça que foi exposta na loja e aí eles taparam e isso obviamente foi motivo para torcedores, influenciadores rivais zoarem o Fluminense é o tipo de coisa que não colabora em nada que para mim não faz, sinceramente a loja general de Petrópolis não faz diferença nenhuma, acho uma bobagem, uma grande besteira só serve para dar munição para rival zoar o Fluminense, ah temos três, tiver que esconder, que atitude pequena sinceramente eu não vejo necessidade nenhuma nisso após inúmeros compartilhamentos a imagem viralizou e o Fluminense tomou conhecimento da ação e pediu que os adesivos fossem retirados diz aqui essa matéria do GE três fitas adesivas foram colocadas em cima das placas que mostram os títulos do Flamengo campeão da Libertadores três vezes e as imagens circularam, viralizaram e aí o Fluminense acabou tomando essa atitude em entrevista ao GE um dos representantes da loja de Petrópolis se manifestou isso acabou viralizando de uma maneira que a gente não esperava isso já foi feito em tempo, assim que fomos campeões só que sempre aparecia um torcedor rival falando uma gracinha filmava, falava gracinha de vencedores, xingava o pessoal foi ficando vulnerável porque não podiam reagir os próprios clientes pediram uma reação e decidimos colocar uma fita na taça a partir do momento que foi feito isso acabou a gracinha acabou a gracinha lá, mas nas redes sociais aumentou enfim, diversas lojas do Fluminense estão expondo réplicas da taça da Libertadores como atrativo para os clientes tirarem fotos enquanto adquirem os produtos da loja Fluminense informou que a ação foi feita sem conhecimento do clube que assim que teve conhecimento exigiu ao franqueado que as fitas fossem retiradas aqui tem a imagem as fitas coladas ali tapando o escudo do Flamengo foi o que eu falei, eu acho acho muita besteira isso não vai resolver nada e aí viraliza nas redes sociais acaba tomando uma proporção muito maior porque o cara passa ali, zoando na loja e fica ali agora vai para as redes sociais dizendo que o Fluminense está escondendo o escudo do Flamengo que é uma atitude pequena, o Zivai falando isso como esse daí, por exemplo, Martim Fla zoando, De Laura, não precisa nem falar são caras que, se Martim Fla tem vários setores do Fluminense que seguem e adoram esse perfil que volta e meia está aí debochando o torcedor do Fluminense e do Fluminense não consigo entender muito bem isso mas enfim serve para isso aí, sabe não acrescenta absolutamente nada acho que o Fluminense tomou a atitude correta nesse caso e para a gente fechar, galera, muitas informações vinham da Inglaterra dando conta de que o Chelsea vai liberar o Thiago Silva após o término do contrato no final da temporada europeia no meio aqui da nossa temporada e o Fluminense está pronto para oferecer um contrato ao Thiago Silva que é um assunto que eu sei, vocês reclamam meu Deus, para de falar do Thiago Silva esse cara não vai voltar que é isso e aquilo gente, eu tenho falado a minha postura agora em relação ao Thiago Silva é a seguinte você não precisa amar o Thiago Silva você não precisa querer ir na tua casa na tua família você não precisa querer abraçar o Thiago Silva mas é inegável é inegável o peso que teria chegado a esse cara aqui ele joga no Chelsea a torcida adora ele se você for ver aqui nos comentários você vai ver vários comentários pedindo a permanência do Thiago Silva de torcedores do Chelsea pedindo a permanência do Thiago Silva é impressionante se você olhar aqui com atenção você vai ver então assim, por favor não estou assustado, lenda enfim, cara tem vários comentários aqui isso significa que e o cara está jogando uma Premier League gente o cara está jogando uma Premier League você imagina esse cara aqui em forma ele chegaria em forma para jogar pensando numa oitava de final de Libertadores no segundo semestre mata-mata de Copa do Brasil não sei o que vai acontecer imagina esse cara assumindo o lugar do Nino sabe, não há como negar que o Thiago é um dos caras é um dos maiores zagueiros do mundo nos últimos tempos e o retorno dele esportivamente seria espetacular para o Fluminense e aí o que eu consegui apurar a gente já sabe há muito tempo o Fluminense tem um contrato pronto já tem uma oferta pronta basta o Thiago dizer sim ele dizendo sim ele chega aqui para assinar o Fluminense já tem uma oferta pronta e creio que a questão financeira não vai ser problema para ele o clube chegou a alimentar a expectativa de ter o Thiago agora já para a Recopa Sul-Americana caso ele antecipasse a sua saída mas todo mundo sabia que era muito mais provável que ele voltasse após o término do contrato então hoje existe uma confiança muito grande de que isso vai acontecer a gente sabe que o Marcão é amigo muito próximo do Thiago fala com o Thiago todos os dias praticamente e vai de alguma forma ajudar nesse sentido isso é evidente não é surpresa para ninguém então hoje há uma confiança assim internamente muito grande de que ele vai terminar a sua trajetória a sua carreira na Europa no meio do ano e vai voltar a vestir a camisa do Fluminense e seria mais para mim pelo menos mais uma uma contratação emblemática eu sei que o Fluminense tem muitos jogadores experientes é óbvio que a idade pesa mas cara ali na Zag esquece o resto é indiscutível então está tudo o Fluminense já tem uma toda uma ideia do que fazer quando o Thiago Silva diz assim depende só dele como sempre dependeu só dele e o clima lá tem alguns jornalistas como o John Croiss que é do Miro da Inglaterra que recentemente essa semana ele disse que o Pochettino apesar dele jogar com o Pochettino estaria disposto a liberar o Thiago Silva o clube está procurando outros jogadores para a posição isso é um sinal de que ele vai sair e a gente sabe que o clima entre o Thiago Silva e o Pochettino não está tão bom assim por isso ainda assim eu acho muito improvável uma saída antecipada mas só se o clima estivesse muito ruim acho que ele vai ficar até o final do contrato tá mas isso tem um peso que o Thiago Silva já reclamou publicamente o Pochettino já respondeu a ele publicamente isso já vem se arrastando há alguns dias então acho que todos esses fatores contribuem para a gente acreditar que de fato o retorno do monstro está mais perto ou mais próximo do que nunca se vai acontecer ou não a gente vai ter que aguardar mais um pouco mas eu creio que em breve teremos mais novidades e informações sobre essa possível volta do Thiago Silva ao Fluminense galera não esquece daquele like se inscrever aqui no canal do Leste por favor conto muito com vocês seu comentário toda ajuda muito bem-vinda compartilha os conteúdos aqui do canal e claro vamos chegar a essa meta de 90 mil inscritos para depois a gente buscar essa tão esperada marca de 100 mil inscritos tamo junto abraço de 90 mil inscritos e aí vamos lá